Notícia extra urgente, eu estou aqui no telefone em entrevista com Carlos Viloso Li, ele é presidente da CDL de Itabuna e ele passa as últimas informações de uma reunião que houve hoje à tarde, acabou há 15 minutos, com o prefeito e outras lideranças que são diretamente ligadas à abertura do comércio de Itabuna. Pelo que Carlos Li nos informou, por conta de aconselhamento, digamos assim, do Ministério Público, o prefeito resolveu acatar o pedido do Ministério Público e não vai mais abrir o comércio na segunda-feira. Carlos Li, boa noite. Boa noite, Li, boa noite, ouvintes. Olha bem, Li, a reunião foi bastante proveitosa, nós discutimos muito a questão da estrutura da saúde, Itabuna hoje já conta com a estrutura mais robusta para uma possível reabertura do comércio. Existe uma intenção do prefeito em reabrir o comércio de Itabuna, ele tem se empenhado em abrir o comércio de Itabuna, mas o que fez com que ele recuasse foi uma recomendação do Ministério Público, onde constava que existe um número muito grande de pessoas contaminadas. Então, precisa-se identificar qual o foco dessa contaminação e esse trabalho vai ser feito a partir de amanhã, providenciando aí essa localização dessa contaminação, porque a estrutura da saúde é o que nós estávamos sempre solicitando, como leitos de UTI, como os leitos de COVID, isso aí Itabuna já está bem preparado. Agora, o que falta exatamente é essa questão da identificação das pessoas que são contaminadas. Então, o prefeito nos convidou para uma reunião hoje à tarde, de urgência, com toda a sua equipe. Lá estava o secretário de Saúde, Vigilância Sanitária, Indústria e Comércio, toda a equipe. Nós fomos para lá, tanto a CDR, a Associação Comercial, o CINICOM, e nós presenciamos exatamente qual o trabalho que, a partir de amanhã, começa a ser feito. É exatamente esse trabalho aí de identificação dessa contaminação. Então, vamos fazer esse trabalho para ver essa questão da diminuição do número de contágios de pessoas em Itabuna, observar isso durante essa semana que vem, para ver, para que nós possamos abrir o comércio com mais segurança. Beleza. Me diga uma coisa, em relação ao transporte público, como seria? Nós temos informação de que salários atrasados poderiam impedir o funcionamento do coletivo, do transporte público, Carlos Lee, caso o comércio fosse aberto. Você tem alguma informação a respeito disso? Olha bem, Linho, quando foi noticiado pelo prefeito que iria retornar ao comércio nesta segunda-feira, dia 8, nós, inclusive, entramos em contato com os responsáveis pela Sorriso de Itabuna e também a São Miguel. Existem alguns pontos a serem acertados entre a prefeitura e as empresas de ônibus, tá? Existem também a questão do percentual. E se você for liberar para funcionamento de 30%, 50%, a estrutura é tão grande que você, com esse percentual, você não paga o custo de circulação desses ônibus no comércio de Itabuna. Então, precisaria ter um subsídio da prefeitura para fazer com que esses ônibus funcionassem pelo menos 50%. Mas nós conversamos com o coronel Cefa, quando ainda era o secretário de transporte, ele foi desonerado ontem, foi descompatibilizado por conta da pré-candidatura dele, e ele me falou que, se tivesse de retornar, a exigência da prefeitura seria de 100% a 80% de retorno. Mas que, mesmo assim, teria que se acertar algumas pendências, né, que existem, para que as empresas tivessem fôlego, que existem, que tivesse um plano de reabertura, inclusive, se comprometendo em fazer a sepsia de todos os ônibus, e o comprometimento de cada passageiro que adentrasse o ônibus, limpar-se as mãos, e também só poder transportar as pessoas sentadas, e um por cada banco. Entendi. Então, assim, foi feita essa reunião, mas com essa discussão sobre a suspensão provisória da volta do comércio, eles vão continuar as negociações, as empresas têm seus problemas com seus funcionários, a São Miguel, né, pelo que me consta, a São Miguel tem problemas com seus funcionários, problemas financeiros, a Sorriso de Itabuna não me parece que não tem esse problema. Então, eles vão estar conversando para que se acerte tudo, e quando tivermos de retornar, esteja tudo acertado para que nós possamos ter o transporte coletivo funcionar. Beleza, então. Carlos Lili, muito obrigado pelas suas informações, como sempre, esclarecendo algumas questões com relação ao comércio, com relação à reabertura, e também, agora, com a questão do transporte coletivo. Muito obrigado, Carlos Lili. Obrigado, Lili. Obrigado a você pela oportunidade de estar esclarecendo a comunidade de Itabuna, e em qualquer coisa, à sua disposição. Grande abraço. Beleza, querido. Você em pauta. Você em pauta. Com Linho Costa. Lentes e armações. Você em pauta. Você em pauta. Clube dos Soculos.